O deserto verde. As chuvas começaram e o deserto começou a ficar verde. Aqui temos uma plantação de trigo. Vou mostrar a plantação de trigo aqui nos fundos de casa. Lá atrás, a Vera correndo. A Vera saiu para correr hoje e eu fiquei. Não sei se o zoom desta máquina não puxa tanto. Talvez dê para ver ela passar. Está lá na BR. Está fazendo uma volta. Está um frio danado. Começo de chuva. E a Vera saiu para correr. As chuvas finalmente chegaram. Lá vai a Vera. Passando. Se deu para ver tudo bem. Eu acho que dá para ver. Uma sombra. Passou correndo. Aqui uma plantação de trigo. Mais ali uma plantação de alcachofra. Plantação de alcachofra. Estes são os fundos de casa. Aqui o nosso rimonim. Já estão secando. Secaram para o inverno. Agora é só a próxima temporada. E hoje é sábado. Fiquei em casa. Fiquei em casa mesmo. Vou voltar agora. Para o aquecedor. Hahahaha. Não saio de casa hoje. É o título do vídeo. Não saio de casa. Obrigado.